Acabamos de sair do Arung Festival E mesmo com esse friozinho, a gente aproveitou muito E resolveu separar 5 motivos do porquê que vale a pena vir pro festival Mesmo com o frio e com a chuvinha que tá fazendo em Curitiba Os palcos são cobertos, então é tranquilo de curtir o show sem pegar chuva São mais de 12 horas de música eletrônica de qualidade Então você vai ver os principais DJs de Tecno e House Como Sasha e John Digweed, Guy J, Ryan Elliott, Blanca, Renato Rattier, Victor Ruiz, Gabi, Art Department e muito mais Outro bom motivo pra vir no Arung Festival é que a fila é super organizada na entrada e normalmente não tem fila Existem várias opções de food truck pra comer por aqui Então ninguém passa fome e todo mundo curte Tem lojinha, salão de beleza, área de descanso e muito mais comodidades pra você aproveitar o festival ao máximo Sem falar que a Pedreira é um lugar lindo pra fazer um festival Acabando o Arung Day, falta meia horinha pra acabar Tenho um curtir, foi demais Até o Arung Day Tchau 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 Tchau